Fala galera, eu sou o Fernando da Style Truck, estou passando hoje aqui para mostrar um pouco dessas belas máquinas que está atrás da gente aqui, ó Pensa nos trens diferenciados, então se liga no vídeo aí e deixa um curtir aí, se puder repostar aí, passar para a galera, para quem gosta dessas modificações, estamos aí, valeu! Hoje, trazer o vídeo um pouquinho diferente aqui ó, nossa loja, duas máquinas aqui, falar um pouquinho de cada projeto, a base é a mesma, são duas Rangers 3.2, porém a gente vai mostrar o que cada uma tem, vamos começar com a mais simples, né? Essa aqui é uma Ranger 3.2 Limit, ela tem o kit Raptor número 2, né? O pessoal das lojas e tal, conhece como kit Raptor número 2 O farol Mustang, gancho, aí essa grade dela tem as luzes já, o DRL Aqui tem o alargador de paralama, que foi colocado também, que vem nesse kit, né? Ela tem um lift de 2 polegadas, com um espaçador de roda de 32 milímetros Ficou bem casadinho, bem certinho, vamos falar assim, né? O estrivinho tradicional aqui, vamos falar, é modelo Raptor também, vamos dizer assim, é tudo em ferro Aqui tem a continuação, né? O alargador de paralama, que dá o acabamento também na roda traseira, né? E a lanterninha LED É uma lanterninha também baseada nas gringas, né? Ela tem uma borda aqui, ó, bem elevada Um projetinho mais simples, vamos dizer assim, porém, ficou bem casual Ficou legal, é um investimento mais baixo Mas já fica com o visual todo transformado, né? Se dizesse Ah, e esse kit também, número 2 que a gente fala É... ele vem com peito de aço, ó Pega desde o para-choque Até a parte de baixo Ah, uma coisa que foi feita também Instalação da barra de LED Agora Vou falar pra vocês um pouco Desse projeto aqui Esse aqui também é uma Ranger Foi feito um... Um projeto kit F-150 Foi colocado também uma suspensão Fox Uma suspensão toda trabalhada Se fosse ver Um cry-over da Fox De até 2 polegadas Porém, foi prolongado um pouquinho mais essa suspensão Total do lift de 4 polegadas Bandeja superior preparado lá, ó Como você pode ver Da Pro Fender Aqui embaixo Foi feito todo o drop É... A suspensão, ó Ele tem as travessas Pra baixar a bandeja Debaixo E... Foi baixado também A partir do... Vamos dizer assim Do diferencial dianteiro Feito um drop dele também Ela foi colocado também O retrovisor de reboque Dando um estilo mais off-road Não é o que eu gosto Particularmente Acho que tem outros retrovisores Mais bonitos Mas ficou com uma pegada off-road Ela tá com as rodas 17 polegadas Da diesel Com pneu Venopower RT É... 35, 12,5 e 17 Um conjuntinho legal, ó Ficou bem... Bem casado Conjunto Vou falar um pouco também Do kit agora Esse kit É... Esse que tá montado Nessa camioneta Ele é de... De... Vamos falar assim Plástico ABS, né? O capu dela Já é de lá Certo? O acabamento fica legal Lógico A gente tem que sempre levar em conta Que isso é uma adaptação Não é um... Né? Um padrão concessionário Mas fica... 100% É... Foi colocado também O estrivo elétrico Dá... Uma pegada também legal Porque... Não perde tanta altura Da camioneta, né? Colocando os estrivos convencionais Então... Além de dar aquele ar Sofisticado Você ainda consegue Manter A altura da picape A parte de trás aqui, ó Vou mostrar um pouquinho A parte da lanterna Traseira O aplique da caçamba Da tampa, né? Da caçamba não Da tampa O acabamento Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó Fica 100% A parte interna aqui, ó Ainda falta algumas coisinhas dela ainda Não tem overlap Falta colocar os ganchos originais Que vem, né? Tá tudo sem Mas só pra você ter ideia De como ficou o acabamento aqui Da... Vamos falar assim Da emenda do kit Com a lataria Porque na parte de trás A caminhoneta continua Com a sua lata Aqui então A caçamba Original Tá aqui Né? E vem o kit Por fora Certo? Ao contrário da dianteira Que é peito Toda a desmontagem Da frente Tira tudo Tira o paralama Tira o capô Tira o para-choque E coloca tudo Novo, né? Tudo o kit, né? Vamos ver assim Projeto legal Vou mostrar também Um pouco da suspensão traseira Aqui pra vocês Ó Suspensão FOS Amortecedores FOX, né? Ela tem o jumelo De conforto E também Foi adicionada Essa balança Essa balança aqui É... Vale muito a pena Também colocar Porque Ela vai ajudar Tanto na tração Como Um pouco na... Na estabilidade do veículo, né? Como você põe Muita altura Acaba às vezes Ficando um pouco irregular Essa balança já vai Vai dar muita ajuda Projetinho sensacional Tá aí Um pouquinho de cada caminhoneta Se alguém tiver alguma dúvida Pode chamar aí No... No... Direct Chama aí no nosso WhatsApp São duas belas picapes Show de bola Então assim Precisou de acessório Precisou de performance Roda, pneu Qualquer tipo de peça Pra sua picapia É só chamar a gente aí Ó Style Truck É só um pouquinho de cada caminhoneta 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 É só um pouquinho de cada caminhoneta